Calma amor! Droga, eu achei que você ia estar aqui pra me te assustar, bro! Hey bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal! Eu sou a Luiza Parente Que eu acabei de comentar, eu tô um pouco rouco assim pra falar Gente, é o seguinte, muita gente mesmo pediu esse vídeo aqui, muita gente M-U-I-T-A Muita Muita Que é o que? Pra mim trollar a minha mãe ou a mãe da Luiza falando que a Luiza tá grávida, não sei o que, não sei o que E a gente vai fazer essa trollagem hoje, bro Vou lá, vou comprar um teste de gravidez, a gente vai ver um jeito desse teste ficar positivo Pro teste ficar positivo, a pontinha tem que tá rosa, então acho que a gente vai comprar uma caneta rosa Tá a pontinha, sei lá, a gente vai fazer alguma coisa errada aí, né? Por quê? Porque não é assim Não? Não É como? Dois risquinhos tá grávida, um risquinho não tá grávida Aonde que eu vi isso do rosa? Eu vi eu... Na série, mas isso aí é nos Estados Unidos, faz chico Mas eu me considero um gringo já Então é isso, gente, dois risquinhos tá grávida E a gente vai trollar a mãe do João, porque se fosse a minha mãe a gente acha que a gente teria morrido Alguma coisa do tipo É porque a mãe do João é mais boazinha, que é mesmo Então a gente vai trollar a minha mãe e a gente vai fazer dois risquinhos A gente vai dar um jeito Só que primeiro a gente vai ter que ir lá na farmácia e comprar um teste de gravidez Eu tô com vergonha? Tô Eu tô morrendo de vergonha Imagina, eles vão pensar, nossa, tadinhos É, porque eles realmente vão achar que a Luís tá grávida Porque eu vou chegar lá e falar, ah, me dá um teste de gravidez Falar o quê? Deu merda pra ele Então é isso, gente, a gente tá indo lá no mercado agora E espero que minha mãe caia nessa trollagem A gente chegou aqui no mercado e aqui no mercado tem uma farmácia Amor, o que você acha que vai ser a reação da minha mãe? Eu não sei, eu tô nervosa Eu vou precisar participar? Óbvio Amor, eu vou começar a rir, eu não quero Não, tá, mas a gente só vai falar Eu realmente acho que a reação da minha mãe vai ser tipo Meu Deus, nossa Ai, tipo, muito boa Eu acho que ela não vai pirar que nem tanto a minha mãe Eu acho que ela vai ficar super normal, sabe? Tipo, ai, parabéns, sério Ai, parabéns, sério, você tá pegando pesado Eu juro que eu acho que vai ser isso Eu acho que não Parabéns, sério Nossa, que legal, não sei o quê Não, eu acho que ela vai ficar em choque E depois ela pode até falar parabéns pra não me deixar tão nervosa Não, eu acho que ela vai falar de cara Porque eu sou a ferrada da história nesse bagulho, entendeu? Eu que sou a ferrada Eu acho que minha mãe vai ficar tipo Nossa, que não acredito Tipo, feliz Nossa, minha mãe, ela me puxar pelos cabelos ia matar, gente Não ia ter mais vídeo no meu canal, juro Mano, eu tô com muita vergonha agora de a gente comprar Eu acho que vai ser a pior parte, vai ser essa Amor, será que eu gravo a gente comprando Ou será que eu só vou e compro teste? Gravo a gente comprando Tipo, moça, me dá um teste de gravidez É, porque aí aproveita e tem a câmera Ela não vai achar tanto Porque eu tô grave Imagina, ela pega e fala assim Tá gravando isso pra quê? Pra quando tiver o chá de bebê vocês mostrarem esse vídeo Ai meu Deus, tô nervoso É menino, menino Meu Deus, menino É gêmeos Então é isso, gente Agora a gente chegou na farmácia Ai meu Deus, eu não queria ter chego na farmácia Porque a gente tá com vergonha Teste de gravidez Pago aqui mesmo? Não A gente comprou Mano, o cara fez uma carinha Não, o cara não A mulher do caixa na hora que a gente foi pagar Ela ficou tipo assim Pra mim e pra Luizão É porque, mano, eu tô muito nova Olha isso Eu tenho uma cara de neném Aqui está o teste de gravidez Como será que ele é? Eu sei como ele é Um testezinho de gravidez Você coloca no xixi Aí você molha no xixi Se der um risquinho É porque essa não tá grávida Se der dois É porque você tá grávida Então a gente vai pintar Um segundo risquinho do lado Vai sair um risquinho Óbvio Mas daí vai colocar um risquinho do lado E outra coisa A gente comprou mais vagabundo Que é R$9,90 Sério, porque geralmente um teste é pelo menos R$25 R$30 E esse aqui é R$9,90, bro Mas fazer o quê, né? Vamos comprar o pior teste mesmo Porque a gente tá sem dinheiro Não quero mais falar O João me cortou A Luizia falou alguma coisa Eu fui e cortei, vem na hora Não quero mais falar Nossa, a gente andando no mercado Com o teste de gravidez na mão Ai, amor, abaixa o teste Teste de gravidez No mercado Agora ferrou Porque todo mundo olhando pra gente Agora ferrou de verdade Agora a gente chegando em casa Já vou mostrar isso aqui pra minha mãe, bro Mano, a gente acabou de chegar do mercado Encontrou minha mãe chegando aqui do pet shop Vou te falar uma coisa A gente tem uma surpresa pra você, tá? Hoje Eu vou comer isso aqui Não, mãe Não tem nada a ver com essa Nutella Eu vou comer isso aqui Não, mãe, para de querer comer as coisas Não, não é nada de comida Não tô pra nada de comida? Mãe, é uma surpresa séria pra você Nossa, você vai levar Não, a gente ainda não sabe Vai ser real uma surpresa Se não vai ser, tá? Tá aqui, ó Não, para de querer olhar Lógico que eu quero olhar Eu sei o que você quer Mas tem que esperar a gente Daqui a pouco a gente vai te chamar E vamos ver se realmente vai ser Ou não vai ser uma surpresa Mas já prepara o coração Que é coisa séria De novo, ó Não, para Gente, para vocês não entendendo Tá aqui atrás das minhas costas Vou só chacoalhar O que é, Lu? Ó, olha aí, ó Chocolate Mano Prepara o coração É coisa séria Não vai ficar triste Ou feliz Mas é de comer? Não, não é nada de comer Não, então não me interessa Mãe Você ainda tá entendendo Não interessa Mãe, o pior é que te interessa assim Ah, então se me interessa Eu vou passar É boi, tia Nossa, minha tia apareceu agora Minha família inteira Vai partir Vai, gente Não, não, não Não, não, não Não, não É, mano É a parte de fazer esse momento Mano, é o cachorro É, ó Para de tentar pegar Vou mostrar para o pessoal aqui de novo, ó Gente, tá vendo? Tá aqui o teste de gravidez Pela sacolinha não dá para ver direito nem nada Então é isso, Neus Daqui a pouco a gente vai Eu não sei se você vai ficar tão feliz assim De jeito que você tá Eita Pode, mano, é o que? Ó, para de tentar olhar E tentar pegar, mãe Vai pegar Eu já sei o que que é O que? Teste de gravidez Que teste de gravidez? Eu terminei em cordia Bate na cadeira Não, então não pode ficar triste Eu posso ficar alegre Então a gente vai ver daqui a pouco, tá? Tá Mas por que não vai ser logo já? Porque não é assim que uma função Mas que hora que vai ser? Daqui a pouco, daqui 15, 20 minutos a gente mostra Mas por que? Pode ou não? O óbvio vai crescer? 15, 20 minutos Tá bom Mano, a minha mãe logo falou Teste de gravidez Será que ela já sabe? Mas ela não viu Não deu pra não ver Mas deu outra sensação, né? Ela viu que deu positinho Não, então Mas ela não sabe ainda Ela só falou pra zoar, entendeu? Agora a gente vai fazer o teste de gravidez E vamos ver qual que vai ser a reação dela, bro Fazer não A gente vai riscar o pontinho lá de lado É verdade Ó, a gente tá com o teste aqui nas mãos Vamos retirar aqui Vai, amor, tira você É, ó Tem que tirar pelo lado colorido Que tá falando aqui na embalagem Nossa, a dor é nervosa Mano, é só uma trollagem E a gente já tá aqui nervoso Já imagina a minha mãe depois que ela vê Meu Deus do céu, bro Tá como? Você não sabia que era assim? Mano, é que cada um é diferente de outro, entendeu? Nossa, e aí? Meu, ferrou Juro Colete a urina num frasco Sim, tem que mijar no copinho E em seguida introduza a tira no frasco Essa tira aqui E espere Se der uma faixa O resultado é em 5 minutos Tá Se der uma faixa é negativo Não grávida Duas é positivo Grávida Então a gente tem que primeiro molhar, né? Pra ela ver que tá molhada com o meu xixi Sim Depois vai dar um risco Aí a gente risca um segundo do lado Entendi Entendeu? Mano, mas a minha mãe Ela não vai saber como funciona esse teste de gravidez, entendeu? Ah, mas ela sabe que dois riscos é grave E se a gente fizer dois riscos? Tá bom, então, né? Melhor do que a gente molhar A gente molha um pouco na... O que foi, mãe? Já deu negócio Já deu uns 30 minutos Que negócio, mãe? Acabamos de falar com você lá embaixo Mano, ó Então a gente vai fazer o quê? Dois isquinhos aqui E a gente vai entregar pra ela Tá pensando em mandar uma foto no ar Pra ela se preparar Não Você acha melhor já mostrar? A gente chega e fala A gente tem uma surpresa A gente pode fingir que tá feliz Aí a gente tem uma surpresa Aí a gente dá pra ela A gente vai e entrega Eu tô nervoso, mano Mano, é tudo uma mentira E a gente tá tipo Real nervoso Tô quase dando um beijinho na barriga da Luís Que ódio É só comida grita na minha barriga, tá, gente? Então vai Vamos fazer esse segundo pontinho aqui E entregar pra minha mãe agora Segundo não, mas não tem nenhum, né? Ah, então vamos fazer os dois O pior é que eu não sei nem onde tem uma caneta aqui em casa Meu Deus Aqui, vem da caneta de charpê Meu, eu tô com a caneta aqui na mão Já a caneta é preta Pode fazer? Faz dois fininhos, né? Tipo, só dois de boa Isso Nossa Você acha que ficou ruim? Eu acho que ficou bom Beleza Juro Mano, vamos mostrar assim Olha aí, ó Calma, deixa eu focar Olha aí, gente, tá vendo? Tem dois pontinhos Eu acho que tá bom É só a gente mostrar rápido, amor É só a gente não ficar É só a gente não ficar enrolando muito, sabe? Só mostrar já Ficou bom, ficou bom, ficou bom Então vai, vamos lá fazer essa trollagem Bro! Melhor que você quer tomar Não, mas ela sabe que eu tô gravando já, entendeu? Ela sabe que eu ia gravar Ah, é como se eu tivesse guardão de lembrança Isso, não Como se fosse tipo a reação da minha mãe Eu descobri que a Luísa tá grávida Ai, eu tô nervoso de verdade, meu Deus Vamos lá mostrar pra ela Vou lá chamar ela e você fica aqui, tá? Tá Mãe Mãe Cadê? Mãe, deixa eu falar com você Você tá pronta? Ai, meu Deus Você tá pronta ou não? Eu tô ficando preocupada já É sério Não é um vídeo de trollagem Pra você já ficar ciente É um vídeo de reação De qual seria a sua reação De qual será, né, sua reação Alvaro Você tá querendo ver agora? Não, vamos lá Lá? No meu quarto, é melhor A Luísa preferiu o que você for, sei lá Ai, meu Deus do céu Não, eu vou te informar Eu tô gravando Porque é um vídeo pra mostrar a sua reação Então eu já aproveitei pra gravar Não é nada de trollagem Tipo, que eu tô te zoando Nem nada Eu tô nervoso Eu tô mal Mas é que eu já tinha mais ou menos Já sabia mais ou menos Nossa, meu coração já tá Então vai, vamos lá Eu posso tomar o calmante? Que calmante? Que mãe? Vamos lá Você tá preparada? Preparada? Vai fazer o quê? Amor Tô chegando Vai, mãe Vai, mãe Senta lá na cama Senta lá na cama Ela tá nervosa Ai, ai, ai Eu até sei Sabe o quê? Vai, a gente tem uma surpresa Eu já vi a caixinha Você viu? A gente tem uma surpresa pra te mostrar E aí, pode ser a reação de sim ou não Ai, meu Deus A gente não viu Não? Não, a gente já tá desconfiando Já faz tempo, entendeu? A gente só fez e não viu Tá na mão dela A gente queria te mostrar E tipo, sei lá A reação de nós três vai ser junta Vamos lá? Tá na mão da Luísa E eu não vi Nem a Luísa viu Rindo de nervoso Ó Quero ver a sua reação Deixa eu falar Primeiro eu vou te explicar Você sabe como que é? Um pontinho negativo Dois pontinhos positivos Ah, como dela que sabe Birosca, velho Vou tirar Ah, daí você vê Mano, ó Ah, você não sabe? Não, a gente Ela só fez e guardou Mas eu vou te dar e você vai me falar Um pontinho negativo Dois e... Um pontinho não Um risquinho Eu não tô falando Vai morar aqui Mãe, a gente nem sabe Se tá negativo ou positivo A gente pode estar... A gente só fez A gente tava desconfiando Por isso que a gente... Vai, o que que é? Meu Deus do céu Como que é? Se tiver um risquinho preto Negativo Se tiver dois risquinhos pretos É positivo Vai, mãe A gente não viu Só você tá vendo Meu Deus Um risquinho preto é negativo Vai, mãe A gente não sabe Dois é positivo Ela ainda tá grávida Tá nada Ela tá zoando É dois pontinhos Para, mãe Você tá zoando Não tá não Deixa eu ver É aqui que é os pontinhos? É, dois risquinhos Ela tá zoando Ela tá zoando Tu nada Tá zoando Tu nada Você tá preparada? Não Deixa eu ligar pra sua mãe Começar pra ela Ela tá mentindo Ela mentindo Deixa eu ver, deixa eu ver Para, mãe Você tá zoando Eita A gente achava que não ia estar Ah, eu achava que... Eu não sei Ué, vocês não se preveniram? E agora? Você não se previniu? Hein? Acho que não, né? E agora? O que que foi? Ah, você tá... Ferrou Eu também não sei Ai, meu Deus Deixa eu... É negativo Meu Deus Deu dois, deu dois... Dois pontinhos aqui Deixa eu ver E você tá feliz com isso? Ah, eu vou fazer o quê? Vai virar vó Eu vou virar vó Ah, que choro mais fingido Esse daí É brincadeira Ai, que eu sei Sou besta Mas quem fez então O cachorro da rua? A caneta A gente pegou a caneta E fez dois pontinhos Ela morrendo Da nossa cara Tipo, ah, tá grávida Ah, tá zoando da gente Mas ia fazer o quê? Se estivesse? Ah, parabéns Eu achei que ela ia ficar triste Eu triste? Não, triste não Eu achei que ela ia ficar feliz Eu achei que ia falar Nossa, você vó Ai, eu ia ficar feliz Bom, blá, 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 blú, blú Mil milhão de anos depois E aí, gente? É verdade, agora eu tô aqui Vai embora agora, mãe Acabou o vídeo, tchau Era só pra gente ver sua reação Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente não esperava essa reação Na verdade, eu esperava, mais ou menos Eu não esperava Eu esperava um pouco, mais ou menos, dessa reação Death for Haters, é nóis Fica com o próximo vídeo Assiste vídeo, tem vídeo todo dia no canal Às seis e meia Um beijo, é nóis Valeu, para lá Ah, ah, ah Tchau